E aí rapaziada, iniciando um vídeo aí rapidão, ó, fazer o unboxing aí breve aí da bicha aí, ó, o mousepadzinho da 10 aí, ó, que topos, tá ligado? Não vai caber, né, mas vou ter que dar um jeito aqui, rapaziada, então o vídeozinho bem rápido aí, até então o set está assim. Aí aqui eu estou usando o mousepadzinho da Razer, né, por mais de 10 anos que eu tenho erro, aqui uma tabinha de MDF aqui, põe EVA em cima para mexer nos trem, né, não sujar a tinta na mesa, né, bordinha aqui para andar de fingerboard. As caixas de som já está muito aqui, ele é 80 centímetros, então vou ter que afastar muito as caixas, vai pegar muito aqui dentro também, ó, não sei como é que eu vou fazer não, véi, só sei que eu quero ir, ó, não vou dar um jeito aí, rapaziada, vamos estar vendo aí, vou estar abrindo e ver como é que ele é, já volto. É, rapaziada, abri-lo aqui, ó, o bagulho vem numa caixinha, está ele mesmo, véi, ó, ele mesmo, ó, tá lacrado, parece que tá, ó, pá, da hora, ó, o desenho de garantia, híbrido de speed control, 5 milímetros de espessura, espero aí sim, é, ó, 90 por 40, ai, 90 centímetros sim, 40 sim, véi, mas aí, ó, véi, A caixa é bem da hora, hein, mano, show, será que dá pra arrancar essa duas e aproveitar? Pior que nem dá, parece, que pena, mas é isso aí, gostei de primeira impressão, véi, vou estar abrindo aí, ó, tirando o lacre aí e meter em marcha, vamos ver. Vixe, rapaziadinha, bagulho louco, tá uma bagunça velha aqui, desmanchei tudo pra caber, rapaziada, o bagulho tá insano, ficou aqui em cima mesmo, tá meio discreto, mas vou deixar por enquanto, não vou pôr ele em cima do bagulho, Resolveu, ficou assim, ali eu coloquei em cima dessa caixa, aí eu tô pensando aqui que é mais ou menos da mesma medida, eu vou cortar aqui, pra calçar aqui, né, pra ficar retinho, tipo assim, ó, acho que eu tenho que usar dois, ó, E eu corto duas tiras, faço um calço, um calço de calço e outro lá na ponta, o tecladinho tá ali atrás, mas, tipo, mano, brevemente, mano, dá a hora, mano, dá a hora passar o mouse em cima dele assim, véi, ó, ele, porra, é bem macio, bem confortável, mano, comparado com o que eu tinha aqui, véi, Ficou assim, mano, macio, mano, macio demais, entendeu, pra andar de figureboard aí também, né, não atrapalha muito, Então é isso, rapaziada, eu vou tá terminando aqui, vou tá montando, mas só uma prévia mesmo, tipo, mano, 5 milímetros, véi, olha a comparação, rapaziada, Esse, com esse, e isso é porque a costura tá grossa, véi, é um tirinho, né, esse aqui, ó, a costura tá pouca coisa pareada com ele, tipo, ele tá bem gordinho, véi, entendeu, véi? Rapaz, que é uns dois desse aqui, e o gráfico dele, rapaziada, é muito bom, é muito bem feito, véi, não tem cara de que vai desbotar a seda, E aí, ó, a costura é muito boa, não tem defeito, essa aqui veio com defeito aqui, ó, Aqui, ó, que engrossou aqui, é nessa costura aqui, ó, pra arrematar, pô, vou até tá caçando direito aqui, Mas se é óleo, não vê defeito, e a cor dele é muito boa, é uma corzinha muito bonitinha, Então é isso, rapaziada, vou tá dando mais uma upgradezada aqui, e volto pra ver como é que vai ficar É, rapaziadinha, finalizar o vídeo aí, ó, resultadinha aí do mousepad aí, ó, o Octopus aí, ó, fio, show demais, cenáriozinho ficou muito louco aí, coelho, ó, véi, Pacha, viado, combinou legal as cores, tá mostrando aí, ó, rapaziada, aqui, ó, ficou de boa, entendeu, Aí eu coloquei o pezinho desse bicho aqui, curvado, a Alexa ficou aqui em cima, com o irmãozinho, A Alexa, para, Alexa, para, comecei a tocar uma música, entendeu, do nada, véi, É, aí, né, rapaziadinha, aqui eu coloquei as bases do monitor aqui em cima, véi, tô de oi, pra ver se não vai marcar aqui, Aí ali eu meio que subi, né, ali, aqui, não sei se vai dar pra ver, Mas eu coloquei dois palitos de picolé ali também, colado junto, né, pra poder ficar alto, né, e ficar igual, não forçar muito. Aqui também a mesma coisa, coloquei dois palitinhos, de cá, assim, um de lá e outro de cá. Aí aqui eu coloquei embaixo, né, o Nintendo ficou mais pro lado, né, eu ficava no meio centralizado, mas tá bom. Coloquei o sonâmbulo aqui em cima, assim, sentado aqui de boa, pá, finger bagzinho ali, pause finger, mousezinho show. Desliza muito, véi, tá ligado, no DPI dele, deu uma aumentadinha mesmo. E é isso, mano, o mousepad é muito bom, ela assenta pra caralho, porque ele é 5mm, né, véi, então ela assenta muito. Lisinho, o material bom, a pintura dele é boa, o único defeito dele que eu achei foi aqui, né, Essa rajinha branca que veio, e sove. Ah, e esses detalhes, assim, tipo esses trem aqui, na hora que eu abri, assim, de primeira impressão até me assustei, mas esse aqui é efeito do próprio mousepad, entendeu, é meio que, não sei o que desgramece não. Então, pique aqui, né, o sombreamente do tubarão, pá, essa rajinha aqui, aí tem esses trem aqui que parecem que derramam uma água, né, Tá meio manchado, mas é dele mesmo, ele tem um longo deslize aí, e ele, como se diz, flui bem, Eu achei ele bem speed, controlar, comparado com o que eu tinha antes, né, que é o Death Rider antigo lá, Mas é isso, mano, é, ó, 90cm, por 40cm, essa mesa tem uns 50cm, ficou assim, mas, em minha opinião, ficou muito bom, O quesito de estética ficou perfeito, E a qualidade, eu achei muito bom, o material é bom, é um mousepad macio e fofo, tamanho perfeito, aí, ó, Quem tiver disponibilidade aí de tá usando esse mousepad aí, tem uma mesa desse tamanho, Mano, top demais, né, estética absurda, qualidade monstra, recomendo, rapaziadinho. É isso aí, ó, vocês tá vendo como é que fica, entendeu, eu que curto os bagulhos coloridos assim, ó, pá, Mior que esse, eu acho que não tem, velho, tá vendo, rapaziadinho, Ele tem um aço cor bem daorinha, não é aquela impressão feia, entendeu, parecendo bagulho zoado mesmo, entendeu, Não, top, ele tem uma logo da 10 embaixo, acho que eu não mostrei, É aqui, ó, o novozinha da 10 embaixo, aí, ó, Gripa bem essa parte da borracha aí, Mas, no mais, é só, mano, o mousepad é muito top, Parte superior dele aí, bem acabada, É igual eu falei, as costuras, tudo fixe, não tem defeito, Fiar, poupar, coisa do tipo, é isso aí, velho, Acho que eu já vou estar podendo finalizar, Quem queria ver montada é assim, ó, Eu curti pra caralho, Alexa, luz azul, vamos ver, Alexa, luz azul, Vamos ver, apesar de ir nesse clima aí, azul, como é que fica, tá vendo, Bagulho ficando, psicodélico também, velho, E, e é isso, velho, Olha o top são aí, Alexa, luz branca, E é isso, acho que eu vou estar finalizando aí, Quem quiser comprar, dá hora demais, Paguei uns 100 reais, Lê-lê, mais ou menos, né, Valeu a pena demais, Entendeu, nem queria pegar por causa do tamanho, Que era exagerado, Queria pegar 70 por 30, né, Que ia dar certinho dali, aqui, Mas essa estética, eu falei, Não, eu preciso dessa estética, velho, Realmente valeu a pena de mais, De mais, de mais, de mais, de mais, Entendeu, mousepadzinho, Perfeito, velho, E é isso, velho, Vou estar finalizando, Fica na paz aí, Esse etapa tá assim, Mais pra frente, finalizar ele, né, E é isso, velho, Fica na paz aí, meus queridos, Espero ter essa nada a dúvida, E pra quem tá querendo, Realmente o bagulho é louco, velho, Qualidade extrema, Comparado com os demais, Fora, né, A tal da estética, Que não tem comparação, meus queridos, É isso, Tá finalizando aí, O último take aí, ó, Enquadra o bagulho bonitinho, E é isso, meus queridos, Vou ficando por aí, Espero que curtem, Entendeu, Se alguém pegar aí, Aproveita aí, Cuida bem, Que o bagulho é louco, velho, Espero que ele fique comigo, Ganhe uns 10, 15 anos, E é isso, rapaziada, Na paz de Deus todos aí, Fiquem com, Fiquem na paz, rapaziada, Se estarem ligados, E é isso aí, Octopus, Octopus,